Pode se idolatrar Marco Rubem, pode se idolatrar Bruno Guimarães, pode se idolatrar Léo Pereira, Santos, Thiago Heleno, Lodi que foi embora. Mas a questão é, sem esse cara aqui, na tela vou ver se dá pra vocês verem, sem esse cara aqui nada disso teria acontecido. Esse grande momento do Atlético não teria acontecido e hoje ele vai enfrentar o cara com mais lobby no futebol brasileiro, o cara com maior hype no futebol brasileiro, superando até o Sampaoli. Mas eu confio que ele tem total capacidade de derrotar taticamente, emocionalmente o Jorge Jesus e eu vou tentar provar isso pra você. O Thiago Heleno é um cara muito interessante, não tinha nome, não tinha nada, lembra um pouco até a história do Sarri. No futebol italiano era um cara comum, muito estudioso no futebol, que quando teve sua oportunidade foi correspondendo e diferente do Sarri, o Thiago Nunes ainda ganhou um título de primeira, o que dá um respaldo maior ao seu trabalho. Agora ele enfrenta um ano diferente, em outro patamar, com o clube que ele comanda em outro patamar e vai bater de frente com um dos maiores clubes do Brasil, com um clube que tem muito dinheiro, que investe muito, que trouxe um treinador do futebol europeu. Só que o treinador do futebol europeu, eu super apoio, acho que tem que trazer mesmo treinadores estrangeiros pro futebol brasileiro. A questão é, eles precisam de tempo pra se ambientar e precisa-se dar tempo pra se ambientar. A questão é, o Jorge Jesus enfrentou um Maracanã contra um Goiás, que é um time que eu gosto, mas é um time mais fraco que o Atlético Paranaense. Lotado, ganhou de 6x1, dando show, pegou uma realidade que talvez ele não conheça do Flamengo, que é essa aqui que vai aparecer na tela agora. A dificuldade do Flamengo de jogar mata-mata em casa. Nos últimos quatro mata-matas, que você vai ver na tela, Libertadores, Copa do Brasil, Copa do Brasil, Sul-Americano, o Flamengo não conseguiu ganhar em casa e acabou eliminado. Tem algumas competições de Carioca que eu não botei, Libertadores de 2017 também, o Flamengo não passou de fase, então não tá aí. Mas nessas competições que o Flamengo acabou eliminado, tem duas finais aí, dois vice-campeonato, jogar dentro de casa não foi uma vantagem pro Flamengo. Então, pegando esses resultados, no mínimo a partida iria pros pênalti. Então, o que eu posso falar é, se eu fosse o Thiago Nunes, eu não jogaria fechado, óbvio que não, mas eu entenderia que se o Atlético pressionar no começo do jogo, ou se o gol do Flamengo demorar sair ou não sair, a torcida do Flamengo pode ser um fator externo prejudicial ao Flamengo. É muito bom você ter 60, 65 mil pessoas no seu lado, mas também pode ser muito ruim, e ele precisa saber isso, ainda mais quando ele tem um técnico que talvez não saiba como reagir. As torcidas de Portugal, a gente tem a impressão que só apoiam torcidas europeias, mas ele também enfrentou momentos muito difíceis, principalmente no esporte. Mas é questão no país novo, num país diferente, num clube novo, num trabalho começando com muita empolgação, com expectativa. A vitória contra o Goiás pode ter sido muito boa pro Atlético. Que o torcedor do Flamengo, o torcedor médio que frequenta o Flamengo, até pela eletrização do estádio, é um torcedor, como se pode dizer, um torcedor meio deslumbrado. Então, ele vai achar que vai enfrentar o Atlético Análise, e vai meter os mesmos em 6x1, coisa que não vai acontecer. Então, o começo de crítica pode começar a rolar. Existem jogadores específicos no Flamengo, que estão ganhando mais importância a cada dia. Por exemplo, o Ilharão. O Ilharão errando um passe, errando outro passe, pode criar um frisson no Maracanã, que abala todo o time, cria uma pressão desnecessária, e isso o Jesus ainda não lidou. Então, o que eu posso falar é, o primeiro ponto é, a pressão da torcida do Flamengo pode ser usada contra um cara que mal conhece toda essa situação. Beleza? Vamos pro segundo ponto. O segundo ponto é algo assim que... Eu vou botar aqui do lado o tamanho do centroavante, do atacante que joga mais perto do gol, que o Bruno Henrique, no caso, não é o centroavante, e dos zagueiros. A diferença talvez não seja tanta. A questão é impulsão, a questão é fragilidade física, a questão é, enfim, transcende a altura. A altura pode parecer parecida, pode parecer parecida, fica meio estranho, mas é parecida, mas você pode pegar um Léo Pereira, que costuma fazer gols de bola parada, tanto que fez na ida. O Robson Bambu, é o Robson Bambu, é um jogador que é prejudicial ao time do Atlético, vem sendo prejudicial ao time do Atlético, só que é um jogador mais alto. E tem o Marco Rubem, que é um especialista em gols de cabeça, já são seis gols de cabeça pelo Atlético Paranense. Então, eu acho que o segundo ponto, que dá pra se esforçar muito, até pela defesa do Flamengo não ser tão alta, não ser tão forte fisicamente, é esse ponto da jogada aérea. Tenta achar o Rubem, tenta buscar o Léo Pereira, tenta fazer uma movimentação diferente na área. O Flamengo tem dificuldade com esse tipo de jogada. Ah, mas vocês vão lembrar que no jogo do Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, quem abusou da bola aérea, foi o Flamengo. Foi. E é mais um detalhe, pro Atlético usar do feitiço contra o treiticeiro, ainda era o Abel Braga, era um estilo de jogo diferente, um estilo de jogo mais pobre, de jogadas aéreas excessivamente. E hoje não acontece isso. O Jorge Jesus vai tentar tocar bola, vai tentar chegar ao gol de maneira diferente. Mas, por exemplo, no jogo da ida, tá bom, cara, primeiro jogo, enfim, é sempre pontuar, pra não criar brechas. Mas essa dobradinha, Rony, Marcio Azevedo, deu muito trabalho. Hoje, pelo visto, vai ser o Rafinha, que ainda não jogou de titular. Então, pode ser algo a se explorar pra tentar achar o Ruben. Algo que foi muito feito no primeiro jogo, e o Marcio Azevedo costuma fazer, não só no Atlético, no Shak, né, dava pra ver esse comportamento dele, é chegar na linha de fundo e cortar pro meio. Se você já tiver o Rony esperando essa jogada, você cria outra possibilidade, que essa marcação dificilmente vai ser dobrada pela característica do meio campo do Flamengo. Hoje o Flamengo não joga com dois volantes, hoje o Flamengo joga com três armadores. E o poder de recomposição deles é menor. Então, você fazer essa dobradinha nas laterais, tanto com o Cirino, ou o Nicão e o Jonathan, tanto com o Rony e a Azevedo, você vai criar a necessidade desses jogadores voltarem mais, jogadores que tem uma característica de marcação menor, que podem fazer mais faltas, que podem criar situações mais confortáveis pro Atlético por essa falta de dodge. Então, além das bolas paradas, você jogar com os laterais contra o Flamengo, que é um time baixo, que é um time que tem dificuldade no duelo físico, o gol, o pênalti anulado, no jogo de ida, mostra isso como o Marco Ruben facilmente ganha do Rodrigo Caio na jogada aérea. A questão é que o Daronco viu uma falta ali, não sei de onde, mas na questão física, na questão da altura, na questão do empressoramento, o último do Atlético é superior ao Flamengo, e eu acho que eu tenho que explorar muito isso. Beleza? E pra encerrar, pra tentar entregar caminhos que o Thiago Nunes pode superar o hype do Jesus, o famoso técnico europeu no futebol brasileiro, que o Atlético já experimentou essa de técnico europeu, não deu tão certo. E se o Thiago Nunes, que pra mim, hoje é o melhor técnico no futebol brasileiro, faz o melhor trabalho, mais sólido, que pra não tá ele o Sampaoli assim, só que eu vejo mais solidez no trabalho do Thiago, vejo menos peças, menos recursos, o que exalta o trabalho, né? Mas pra finalizar, o Flamengo, os times do Jesus, desde aquele Benfica, jogam em linhas altas, quantas vezes o Benfica não sofreu com o Luizão tendo que voltar que nem um louco no meio campo? Hoje a zaga do Flamengo é até apropriada pra jogar assim. Você tem o Rodrigo Caio e o Nel Duarte que são jogadores rápidos, mas você tem o ataque da Tratio Paranaense muito mais rápido e tem que saber explorar isso. Não é o caso do Rubão, não é o caso do Marco Rubem, se fosse o Pablo mais ainda, meu Deus do céu, algo parecido com o gol na final da Sul-Americana contra o Barriquívia, a jogada em profundidade pro atacante finalizar. Mas hoje o Marco Rubem não oferece isso, mas oferece um jogo aéreo muito poderoso, tem outros recursos. A questão é, tem o Rony, tem o Nicão, tem o Azevedo, tem o Sirino, que são jogadores muito velozes, que podem entrar em profundidade, podem entrar atrás da defesa, podem acabar com o jogo com o lance. O Flamengo cometeu um erro no gol do Goiás, que foi a saída de bola e tinha o campo de defesa todo livre. Então, os atacantes do Atlético têm que ficar sempre ligados que qualquer deslize dessa linha alta, você vai ter o campo de defesa todo seu e basicamente só o Diego Alves. Então, essa questão da linha alta com o time veloz do Atras Paranhas pode ser muito, muito, muito interessante. Também é um jogo propício para o Bruno Guimarães, que é o cara que tem a maior qualidade para fazer esse lançamento. Então, se ele ficar ligado que o Flamengo joga basicamente no meio campo e principalmente com o Rony, eu acho que o Rony é um cara apropriado para fazer isso. Ficar grudado nas costas do Rafinha, primeiro que você prende o Rafinha e segundo, se ele avançar, você vai dar essa brecha para o Rony avançar para uma servida avançada na esquerda, eu acho que é um caminho muito propício para o Atlético Paranhas ganhar um jogo e conseguir classificação. Beleza, rapaziada? É dia de jogo importante, é dia de decisão, é dia de você enfrentar um dos adversários mais difíceis da América. O Flamengo é um time muito bom, o Flamengo é um time que investiu muito, tem um grandíssimo treinador, mas o Atlético também tem, e o Atlético já está jogando mais tempo, sabe como jogar, sabe como enfrentar adversários grandes. jogou muito bem contra o Boca e jogou muito bem contra o Flamengo e quem vier enfrentar o Atlético, seja ele fora em casa, vai ter muita dificuldade. Essa desculpinha, ah, sei lá o que, só joga bem em casa, isso não existe. O Atlético tem uma característica muito bem definida e não abrir mão dela. Eu acho que ainda precisa ser mais cauteloso, precisa ser mais elaborado para não se expor desnecessariamente em vários momentos. Mas eu tenho certeza que se o Thiago Nunes prestar atenção na bola aérea, na pressão exacerbada da torcida Flamengo e principalmente, e principalmente na velocidade do Rony ali pelo lado esquerdo, do time todo, mas do Rony ali no lado esquerdo, acho que são caminhos para o Atlético ganhar esse jogo e conseguir a classificação. Já é? Tamo junto, é nóis! e também, é nóis! é nóis!